Eu comecei a trabalhar com um produto, com os produtos em si do Grupo InnoD, já faz um ano e oito meses. A ideia em si era fazer o negócio, a rede, mas isso é médio e longo prazo. E eu comecei a ver uma necessidade em poder vender os produtos e ter a lucratividade. Sem uma instrução, sem uma direção, ficava meio complicado. Sem a técnica, sem a direção, digamos assim, eu tinha uma média de venda no mês de mil reais. O máximo que eu cheguei no mês foi três mil reais e eu achei que estava vendendo muito. Vender qualquer coisa não era tão difícil. O difícil, para mim, era encarar o preconceito que as pessoas tinham na minha região sobre a InnoD. Então, eu tinha uma vergonha. Para mim, era complicado nisso. Eles sempre falavam que eu nunca tinha dinheiro. Como você abordar um cliente sem ele perceber que você está vendendo algo, ou você marcar para fazer demonstrações e não ficar ali tentando empurrar um produto. Isso ninguém ensina. Antes do método tinha sido três mil e acho que em maio foi cinco mil trezentos e pouco, se eu não me engano. Acho que em junho eu me manti, aumentou um pouquinho, se eu não me engano. Acho que em julho que eu meio que dobrei, né? Treze mil e oitocentos, se eu não me engano. Foi isso, mais ou menos, treze mil e pouco. De abril para frente, quanto que deu o total? Sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta. Como que você se sente hoje, velho? Hoje eu me sinto um cara que conseguiu realizar o sonho realmente de venda. Uma coisa é você vender um produto e ganhar mil reais por mês. Outra coisa é você ter um faturamento em média de três a quatorze mil reais por mês. Porque é muito mais do que um cara que fez uma faculdade hoje. E aí E aí Obrigado.